E aí, o que você tem que dizer sobre a vitória? Chupa, Sanzo, filha da puta! Sanzo tem que se fuder! De novo, de novo! 7x1, eterno! 7x1, cada vez mais eterno. Chupa! A camisa azul! Chupa o caravial de rola! A camisa azul do Sanzo tá marcada como a camisa na eliminação! Puta, gente, descaralho! Nunca serão é o caralho! Jamais! Jamais, malalho! Nunca serão campeão em ficto, porra! Chupa, Sanzo! Vem com o Sanzo, caralho! Vem com o Sanzo! Chupa!